Agora a polícia prendeu o homem. Essas imagens que você vai acompanhar são imagens do momento em que os criminosos fecham o carro de idosos. Entram no veículo e o veículo tem uma câmera. Pode aumentar o volume pra gente... Eles comemorando depois que tiram o casal de idosos. Olha lá. E aí eles estão comemorando. Ofegantes. Olha lá. Vambora, irmão. Vambora, irmão. Vambora, guarda a arma na cintura. Esse aí de Cavanhaque guarda a arma na cintura. Vai abraçar o colega. O comparsa. Só que uma denúncia anônima informando a localização dele. Desse que tá no passageiro aí na comunidade da Zona Oeste de São Paulo acabou com a prisão do homem. Procurado por tráfico de drogas e no envolvimento do roubo desse veículo aí. Balança a reportagem. Já era noite. Um casal de idosos está dentro de um carro. Tudo parecia normal. De repente, outro carro para na frente e fecha a passagem. De dentro do automóvel saem três criminosos armados. Eles rendem os idosos e fogem com o carro. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou destravar o carro. Sem perceber, os criminosos são filmados a todo momento por uma câmera de segurança instalada no carro roubado. Como falo se for, irmão? É bom, não, irmão. Não te enxerga correndo. Irmão! Em um determinado momento, é possível ver os bandidos felizes e comemorando o roubo. Vai atrás, irmão. Glória, irmão. Um dia após o assalto, um dos bandidos identificados como Tiago chegou a ser localizado na Zona Sul de São Paulo. Mas, ao perceber a aproximação dos policiais, ele fugiu a pé e abandonou o próprio filho pequeno na rua. Ele estava aqui na Avenida Eliseu de Almeida andando com o seu filho. Algumas equipes policiais visualizaram esse indivíduo. Tentaram efetuar a abordagem. No momento da abordagem, inclusive, ele abandonou o seu filho na avenida e se evadiu. Agora, o comparsa que aparece no banco do passageiro durante o roubo do carro acabou sendo detido. Identificado como Diego, ele estava foragido desde março e foi localizado após uma denúncia anônima. Diego ainda tentou fugir a pé, mas foi rapidamente alcançado e preso pelos agentes. Além do envolvimento no roubo do carro, ele era procurado pela justiça por tráfico de drogas. Ele estava evadido pelo crime de receptação, tráfico de drogas e porte de arma. Ele cometeu um roubo ao veículo no mês de março, porém, esse roubo foi todo filmado pela câmera que o veículo possui no seu interior. Ele já estava evadido por esses três crimes que eu comentei, porém, com mais esse crime de roubo, ele tem outro inquérito e tem aberto para responder. Agora, a polícia segue na busca do comparsa Thiago, que está foragido. Você fala, né? Você vai falar direitinho quando você for encontrado. Porque o seu comparsa aqui já está na cadeia. Parabéns para a polícia. Parabéns para a investigação, comandante. Reparou no olho dele, do motorista, William? Sim. Está completamente drogado, né? Está completamente drogado. Ele não pisca. Fiquei reparando a cena inteira. Então, por sorte, o casal acabou saindo com vida, porque poderia ter sido... Mais grave ainda. Mais grave ainda, mas ele está sendo procurado.